Desceu ligeiro aí pra poder pegar a cebola no quarto e tá aí cortando em riba da talbona dela. Acendeu o fogo e botou a panela pra esquentar. Raspou com as costas da faca pra não ir com o gomim, arrastar a fripa pra dentro do frango. Bota pra fritar aí, pegou uma bacia aí. Frieira! Rapaz, esse povo da culá é Deus no céu e frieira na terra, porque não tá rindo logo. Ainda bem que tá de luva, porque se pega no dedo, abriu uma vazia aí, pegou uma pitomba e relou junto. E aí mexe. Hum, esqueceu alguma coisa no cofre. Hum, que taxa é isso? Isso é bem comigo, ninguém pode, será? Cortou o tronco, lavou bem lavadinho. Tá aí, cortando bem cortadinho de luva, porque isso aí coça, que só apeste. Pelejo até amassar o alho e bota dentro aí junto com o leite e mexe. Tá aí, que bêbora aí dela. Botou no prato, hum, esqueceu a cebola. E rodou. O que ela vai fazer com isso aí, eu também não sei.